A aspirante Conrado contou à imprensa como foi o furto e a recuperação de um veículo Gol depois das colisões, menos de 10 minutos, furto, batidas e abandono do carro. Uma equipe da Polícia Militar recebeu uma ligação de que um veículo VW Gol havia colidido em um veículo Fiat Siena de Corprata na rua Tocantins, em interseção com a rua Itacolomi. Posteriormente, recebemos outra ligação que esse veículo Gol havia colidido em um veículo Santana, que estava estacionado na Avenida Tupi, em frente ao Banco do Brasil, e que o condutor havia se evadido do local. Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar deslocou até o local onde esse veículo havia sido abandonado e constatou que havia ligação direta, possivelmente esse veículo poderia ser furtado. Porém, ao consultar no sistema de investigação da Polícia Militar, não foi constado alerta de furto e roubo. Há alguns momentos, a gente atualizou o sistema e apareceu ali que havia o registro de furto ocorrido na rua José Antônio da Silva com a rua Tocantins, então bem próximo de onde havia sido a primeira colisão do veículo. Então, a vítima foi na delegacia de polícia, registrou o boletim e a equipe da Polícia Militar conseguiu recuperar esse veículo. Porém, infelizmente, o autor do furto ainda não foi localizado. Outro fato que chamou a atenção e serve de alerta à população é sobre o golpe do cartão. Uma senhora de 81 anos não caiu no golpe, denunciou à polícia e entregou imagens das câmeras de monitoramento. A vítima relatou que recebeu uma ligação em seu telefone residencial de uma pessoa que acabou informando que o seu cartão estava clonado, que havia efetuado compras ali no valor de R$ 2.100 em uma loja, e que ela deveria fazer a entrega desse cartão para um agente da agência bancária. Diante dos fatos, a vítima desceu até a frente da sua residência e, nesse momento, chegou um motociclista lá e se identificando como o agente da empresa de banco, da agência bancária, que iria receber o cartão. E a vítima, desconfiando que poderia ser o golpe, falou que não iria entregar o cartão, porque era um documento pessoal dela. E ele tentou convencê-la, informando que havia mais cartões em suas mãos, que haviam coletado cartões de outras pessoas. Acabou até mostrando uma pasta com diversos cartões a ela, com o intuito de convencê-la a entregar o cartão. Porém, a vítima acabou recusando e o motociclista acabou saindo do local. Vale o alerta da polícia para todos. Fiquem atentos. Nunca entregar dinheiro, bens materiais e documentos pessoais a estranhos. São criminosos. O cartão não deve ser entregue, nem devem passar senha, nem dados pessoais nenhum por telefone. As agências bancárias não fazem ligação informando esse tipo de situação. Caso você perceba que caiu em algum golpe ou que uma pessoa ligue tentando ludibriar, informe a situação imediatamente à polícia militar por meio do 190.